Os discípulos coroem-me à unidade, todos nós comemos a nossa questura de arrependimento. Os discípulos de Deus, sábios de violência, sábios de março, sábios de março, sábios de março, sábios de março. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Antônio, em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL